No Vale do Aço, um homem ficou ferido depois de ter sido atacado pela mulher com uma faca. O crime aconteceu em Coronel Fabriciano. Segundo as informações da polícia, o caso tem ligação com uma crise de ciúmes. Deixa eu chamar o Marcos Lessa aqui que tem detalhes. É o tal do crime passional, né Marcos? A gente sempre tá falando dele aqui. É ciúme, é possessão, sei lá o que que é. Boa tarde pra você, Marcos. Boa semana pra gente. Olá, Nico. Uma boa tarde pra você. Excelente semana pra todos que nos acompanham. Pois é, a gente sempre tá informando aqui, né, sobre ocorrências relacionadas aí a crime passional. E mais uma ocorrência foi registrada aqui no Vale do Aço, mais precisamente, Nico, no município de Coronel Fabriciano. Essa ocorrência provocou uma grande movimentação em um prédio residencial no bairro Contente do município. Um vizinho ouviu gritos de socorro vindo de um prédio residencial e imediatamente acionou a polícia militar. Assim que a polícia chega nesse prédio residencial no bairro Contente, a APM encontra um homem com uma mão ensanguentando. A mão dele estava ferida, cheia de marcas de sangue. A polícia, então, foi até o apartamento do casal, tentou entrar no imóvel, mas a mulher negou abrir a porta. Então, foi necessário arrombar a porta para assim os militares entrarem na casa. E assim que eles entram, Nico, eles encontram a mulher, né, de posse de uma faca. A todo momento, os militares pediam pra mulher largar a arma, porém ela recusou. Ela estava bastante eufórica, nervosa, mas aos poucos ela foi se acalmando. Mesmo se acalmando, ela negou conversar com a APM, negou a responder as perguntas que a polícia fazia. E o homem, né, diz pros militares que a mulher, ela tinha ciúmes de uma ex-companheira dele. Por isso, ela surtou, pegou a faca e partiu pra cima. E esfaqueou a mão, né, a mão esquerda desse homem. E que acabou, né, ficando ferido aí na sua mão. E causou esse rebuliço todo aí no bairro Contente, né, nesse prédio residencial em Coronel Fabriciano. A mulher foi levada para a delegacia e o homem, ferido, foi levado para o hospital na região do bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano, Nico. Eu volto com você. É. Os casos de família, né, não é fácil não, Marcos. É desentendimento pra tudo que é lado. E termina assim a ocorrência policial. E de vez em quando termina em tragédia mesmo, viu, Marcos? Essa que é a verdade. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no BG. E aí E aí E aí Obrigado.